olá galerinha do youtube tudo bem com vocês? eu sou a amiga e roda a vinheta e hoje é um vídeo de vlog e agora eu vou tomar café da manhã e pessoal vou comer um pão com pesquisa e queijo pessoal olha vocês tem que se inscrever no canal apertar o dedo no like e também apertar o dedo no sininho sabe por que? porque daí você não perde nenhum vídeo novo e não custa nada pessoal agora eu vou brincar de esconde esconde quando eu puder eu gravo o telefone pra vocês pessoal eu vou ter que procurar então vamos achar eu tenho que achar o pablo meu primo e a sara minha irmã eu acho que tem uma pessoa ali eu só acho que eu tenho uma pessoa ali a sara procure de novo porque eu me salvei daí depois eu gravo mais pra vocês pessoal agora eu tenho que me esconder onde é que eu me escondo? onde é que eu me escondo? eu vou me esconder aqui gente eu vou te acondá-me ai eu estou bem Tá muito. Não é em cima. Não é em cima. Não é em cima. Abre o telefone. Vai. Vai. Calabria. Vai. Faltamos a ver. Pessoal, agora a gente tá vendo memes no YouTube E a Sarah tá rindo Daqui a pouco a gente vai almoçar Agora que horas? Agora é 1h17 da tarde Uau, olha aqui vai almoçar É, a gente vai comer, gente. Olha aí o estoque de lá. Não deu certo, ele não deu um susto. Vamos almoçar? Eu vou comer peixinho, arroz e batata. E a Sarah vai comer salsicha, arroz, feijão e batata. Uau, eu já comei de almoçar. Tomei de almoçar. Pra sair eu já volto. Pessoal, olha, eu tô comendo lá do zaí. O meu já comei toda a caçota. Só que veio com a chocolate, com o mercado e leite de vinho. E pessoal, eu tomei banho e tranquei de roupa. Olha como eu tomei. Então foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Valeu!